Alguém falou sobre a questão da interassistencialidade planetária, que é o processo do internacional estar envolvido nisso. E também falou sobre a questão de estar começando a ter as equipes, tem as pessoas, tem os nativos, e precisamos dos alunos. Nesse sentido dos alunos, acho que uma reflexão que nós precisamos pensar, não só no internacional, quando eu falo internacional, eu incluo o Brasil, porque, na verdade, estamos todos, somos internacional de alguém sempre. A gente precisa pensar na divulgação científica da conscienciologia, nessa abordagem da divulgação científica. E aí, um convite que eu faço até para quem está no internacional, para vocês que estão aqui também, é que a gente tenha uma preocupação em relação a isso. Na Comunicons, a gente está com essa preocupação para a gente fazer a transposição da nossa linguagem científica para a divulgação científica sem baratear, sem perder a essência, mantendo a importância da mensagem, as senhas intermissivas, e, ao mesmo tempo, conseguindo chegar nas pessoas que ainda não estão nos nossos bolsões, que estão em outros lugares. E acho que essa linguagem que vai atingir cada público diferente em outros países vai ser diferente. A gente precisa de ajuda nisso na Comunicons. Sabe essa ideia que a gente, de vez em quando, faz uma grande movimentação para fazer a chamada intermissivista? Isso me parece, e a gente está trabalhando, pensando isso muito forte lá na Comunicons, que precisa ser uma coisa meio que constante. A gente precisa tomar conta desses espaços de grande presença, por exemplo, através do audiovisual, no YouTube da vida, nesses canais que têm muita audiência. A gente precisa tomar esse espaço como comunicação, como chamada do intermissivista constantemente. Porque a linguagem científica é excelente, importante, necessária, não estou dizendo que não. Por favor, é muito importante que tenha. O que a gente precisa fazer é a transposição. Do mesmo jeito que a ciência convencional faz isso de forma muito competente, faz transposição da ciência, da linguagem da ciência convencional para a divulgação científica em filme. Quem assistiu aqui em Interestelar? Ali tem conceito de física quântica, que é um negócio absurdo. E a galera adorou aqui no filme. Então, a gente precisa saber fazer isso com a conscienciologia. Então, é isso que eu estou querendo ampliar o número de pessoas pensando nessa questão, entendeu? Sim. Como a gente vai operacionalizar isso, a gente está pensando em algumas coisas já. Esse debate está acontecendo há algum tempinho, mas a gente está pensando em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que nós estamos pensando é a gente criar uma chapa, igual tem a chapa verbetográfica, a gente criar uma chapa só que para a divulgação científica. Então, para a divulgação, ou seja, para produzir textos que viram roteiros, que viram produto audiovisual. Você falou sobre a divulgação científica e falou que às vezes a gente faz algumas ações como essa chamada dos intermissivistas, mas depois da diminuída, refece, e você falou da importância de continuar. Eu queria fazer aqui força junto contigo dessa ideia, lembrar que existem alguns termos da conscienciologia que já estão sendo utilizados em algumas linhas alternativas, místicas e outros youtubers, âncoras da internet, e com grande sucesso. Um dos que mais tem sucesso do que eu vi, porque eu tenho na minha família uma especialista, espero que não esteja nem me ouvindo, se tiver também não tem problema, um abraço para a minha mãe, mas ela estuda tudo. Tudo que tem, é impressionante, ela está dedicando a vida dela a estudar tudo que tem. E assim, reurbex, reurbanização extrafísica, está na boca do mundo, tem livros saindo, os caras fazem uma live, dali duas, três horas, o cara tem 20, 30, 40 mil views. Por que isso? Porque reurbex é uma narrativa épica que a gente pode colocar lá na jornada do herói, tranquilamente, a ideia da reurbex, que é isso uma coisa que a gente vai fazer na Escreva, a gente vai trabalhar aqui o Zéphil, e os Chris Espera Por Ti, são algumas das salas de roteiristas. O que a gente vai fazer lá? Nós vamos pegar essa narrativa épica, lá desde 1100, que um figura lá descobriu que tinha uma coisa acontecendo, e é que nem Matrix, gente. Olha só, o cara tomou a pílula, a vermelha azul, não lembro? Ele tomou a pílula vermelha e sacou que tinha um negócio acontecendo e está todo mundo dormindo. Só que a gente pode contar isso com a nossa forma de falar, a forma da conscienciologia de falar. A gente precisa falar disso. Então, olha só que coisa, já tem gente pegando, capturando essa narrativa, esse processo nosso, e fazendo a transposição, e a gente está aqui comendo bota. Isso aqui é duro, sem a referência, e falando coisa errada. É. E aí Obrigado.